Música Sou Richard Serraria, músico, compositor, poeta e doutorando em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul estudando o processo de criação de canções A oficina de Poesia na Letra de Música consiste num trabalho diferenciado no que diz respeito à ludicidade, ao envolvimento das pessoas buscando o entendimento dessas pessoas do que compõe a criação de uma canção A canção é entendida como um gênero literário, assim como o conto, assim como a crônica assim como o romance e também a expressão lírica e a canção então, tão afeita a expressão da brasilidade aberta, uma obra aberta para os participantes para que possam entender de como ela é composta às vezes inicialmente pela letra em outros momentos pela melodia em outros momentos pela harmonia O apanhador no campo de centeio Orgulho e preconceito O vermelho e o negro O tempo e o vento É imperfeito, meu amor É imperfeito Esse projeto, a Educação pela Canção, tem ainda como objetivo é fazer com que, a partir da realização dessas oficinas em diferentes cidades do Brasil, sejam criadas canções em cada uma dessas oficinas Essas canções vão ser documentadas, na verdade o projeto consiste ainda num suporte visual, vão ser filmadas essas oficinas e a partir da filmagem dessas oficinas vai ser gerado um DVD, um livro e um CD Ou seja, a oficina como ponto de partida a partir da oficina a composição de uma canção em cada oficina a gravação de todo esse processo e o registro disso em DVD, CD e livro fazendo com que esse projeto, a Educação pela Canção, dirigido por mim, Richard Serraria possa abarcar essa complexidade, ao mesmo tempo da expressão musical da canção o livro, a expressão escrita, o relato do processo de criação dessas canções a partir das oficinas e ainda o registro visual disso o registro em vídeo desse material e também o suporte CD que vai materializar em disco, no registro fonográfico o que foi esse processo de criação surgido a partir das oficinas de poesia na letra de música é imperfeito, meu amor é imperfeito